Vai começar uma semana decisiva em A Favorita. Eu acho que agora a verdade começou a aparecer. Há 18 anos, um assassinato mudou o destino de muitas pessoas. Te amo! Não encorte-me! Tira essas mãos sujas de perto de mim. Sua assassina! E até hoje, esse crime esconde muitos mistérios. Decididamente, eu não queria estar na tua pele. Eu que não queria estar na tua. Sai daqui, eu não respondo por mim. Por quê? Vai me matar? A partir desta segunda... Vai, Flora. Você começa a desvendar os segredos de A Favorita. Pena que você não vai estar viva para ver o final desse filme.